Ah, já tá bom, pai. Tá ótimo, viu? Filho da mãe, você é bom nisso mesmo, hein, garoto? Caramba, filho, ficou melhor que o seu pai, hein? Nossa, mas que filhos talentosos que Deus me deu, diacho! Quero dedicar a canção aos meus dois filhos, os maiores tesouros da minha vida que amo igualmente. Queria tanto que se dessem bem, diacho! O bastardinho é quem mesmo? Porque o preciado lembra a cor do seu pai. A vida é uma só. E para vivê-la como se deve, tem que fazer tudo sem medo da morte, parceiro! Perdona se algum dia não te defendi. Ele tem um filho e sou eu, ouviu? E sei que tudo isso duraria por mim.